Fala Mortais, beleza? Aqui é o Gu e esse aqui é o canal AnguPlay E bom galera, hoje eu tô aqui pra mostrar o quarto episódio da série de Holes of Terror Vigância de Valéria, que a gente parou lá no elevador, se eu não me engano É, vamos pro jogo Bom galera, tamo aqui dentro do elevador mesmo Não sei se a gente pode descer lá pra baixo Mas aqui eu vou dar uma olhada nos quartos Bom, antes não dava pra gente entrar nos quartos Agora já dá nesses quartos aqui Que a gente deu uma olhada no segundo episódio, eu acho A gente não conseguiu entrar, não sei, não lembro qual episódio que foi Mas aqui a gente já pode entrar E perceber Uou E perceber aqui que já tem sangue Tá escrito, parece que 12 Tem alguma coisa fazendo barulho Eu acho que é lá fora, aquela ventoinha que a gente viu Bom, aqui não tem nada Vamos dar o fora Vamos olhar o outro Ai, vamos olhar o outro quarto aqui pra ver o que que rola Ai, ai porra, fechou Não, bora em A gente tá vendo um quarto aqui O quarto tá bem real As camas Igual eu disse, vocês não vão poder ver o 3D O mesmo 3D que eu vejo A não ser que vocês baixem o jogo Tá Acendeu uma outra luz ali Vamos abrir essa outra porta aqui e vamos ver Qual que acende agora Porque acendeu uma luz Uma por um lado, outra por outro Ai, que isso Que porra que aconteceu Tá, acendeu uma luz aqui Tá, eles tão falando alguma coisa com a gente aqui Que eu não tô entendendo Ai, eu olho One Lapse Turn Amei Essa foda-se aí Vamos abrir aqui Acho que alguma coisa relacionada aos quartos Porque eu acho que eu levei uma portada na cara aquela hora Que eu voltei Ai, ó De novo Que susto da porra E aí, agora eu vou ficar aí Vamos tentar mais uma vez aqui Se eu não conseguir Eu tô fodido Porque Tá Entra aqui Ai, que buceta Vamos voltar essa porra Ai, que E aí, agora eu vou ficar preso dentro desse quarto Dá pra pegar alguma coisa aqui? Não 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 Tá, abriu a porta Bom, galera Bom Tá, acendeu essa luz aqui Eu vou pra porta de... Vamos seguir a luz Tá, tá mandando ir pra lá Tá mandando ir pra lá também Vambora Entra aqui E aqui agora Esse jogo é aquele tipo de jogo que é labirinto Eles tem que ficar descobrindo Fazer as coisas E eu acho que ele tá me trollando aqui Eu tô indo pra lá e pra cá Que não é um idiota Ah, meu cu É, galera Era isso aí mesmo Nós tinha que ter seguido as lâmpadas A gente A gente entrou dentro de um cubico aqui Que parece que tá se espremendo Bom, eu E realmente parece que eu tô batendo a cabeça no teto Mas vou nessa porta Essa porta aqui Que Que não tem lado Vambora Vamos entrar Olha isso aqui Essa foi a parte mais tosca do jogo Olha que isso Tá, tá salvando aqui A gente entrou dentro de um Dentro de uma fábrica Se eu não me engano Sei lá que isso Cheio de Daqueles tren Sei lá Que guarda gasolina Guarda essas paradas O que que eu tenho que fazer aqui Tomara que eu não tenha susto Eu não sei o que que foi isso ali não Mas Tipo Dá pra perceber isso aqui Tipo Olha só A cor é diferente da parede Mas Tem outra cor Não Vão descer aqui Ai caralho Caralho Essa parada dói o olho Quando passa assim Ai Que que é aquilo Puta merda Parece que é um cara Passando machado Tentando me pegar Mano Tem um cara ali Olha só Ele já tá lixando o facão Pra dar na gente uma facada Ó Eu vou contar até três A gente vai passar voada Três Corre 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 Olha pra trás Ó Lá na frente Tem algumas paradas Lá pra pegar Eu acho Ou pra entrar Ai Corre 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 Tá aqui Pega Bona Bona Você olha pra trás Porra Aqui Pra pegar Peguei 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 Vambora Vambora O cara Nossa senhora Corre Drive Sobe 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 Ai Que susto Eu sustei Com o corrimão Não dá pra Caralho Não dá pra ver Mas tem um monte As grita Num bicho Não sei Aqui Tem só essa escada A gente chega mais perto Vai ver se tem mais nada Abriu Será que tem alguma coisa aqui? O bicho ainda tá gritando lá Onde que a gente tá, meu? Vamos por aqui Ai Porra Que barulheira Tá A gente voltou pra escola Eu acho Ai Que que é aquilo Bora Vambora 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 Ainda tá com espinha Vambora Lá na menina Puta Que pariu Esse bicho vai ficar gritando Vambora Menina Que a menininha Eu acho que ela não faz mal pra gente Que da última vez Ela não fez Ela só salve Fultuando Ela entrou aqui Vambora Tá aqui Aqueles mesmos desenhos Não vai ficar nessa barulheira aí Tem aqui alguma coisa pra gente pegar Peguei aqui um Tá Tá salvando Ah Mano Aquele quarto troll de novo Vamos ver Só o que que vai rolar pra lá E o episódio vai ficar por aqui E eu vou ficar preso Nessa porra de novo Não a gente A gente não ficou preso não Bom galera O episódio vai ficar Nesse salve aqui mesmo A gente parou aqui Naquele quarto troll Troll Naquele quarto troll Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Se você gostou Já sabe Deixa um like aí pra ajudar o canal Se for no canal Assine Pra não perder novidades E é isso aí Fiquem bem Até o próximo vídeo Eu fui Tchau